salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuca city estou hoje aqui com meu parceiro zangado e somos gêmeos aqui na cidade e a gente vai tentar fazer uma graninha extra entregando é substâncias irregulares na cidade né vamos ver que que vir aqui é o sexo o que nós só serve para trazer dinheiro para com cerveja você é o como assim não entendi tipo mas não pode fazer niob assalto pois é uma parte faria sair né a parte faria mas já já eles me pera com certeza que tu não tem nada a ver né mano é nada a ver mais foda que os cara marca né é mas aí depois que acaba o niob não ninguém pode lembrar de mais nada mano porque quando acaba o niob é ou morre um lado ou morre o outro entendeu não fica ambos os lados vivos eu abri duas box aqui e duas vezes 10 leite e na segunda eu ganhei 10 leite mais o celular vai vender vai vender leite eu vou joguei fora essa bosta que eu quero com leite velho vai dar para tomar leite não passava sede é alguém que eu vou andar não é nada a fazer a grande besta é ainda fazendo o íntimo ficar aqui não vai vender enquanto ainda em 30 o bora agora pode ser até bora o cara tá sucate a tasso para mim fez o mundo tipo pesado a polícia ali tu viu é né então desde que eu ainda passa a primeira vez aí eu vi mesmo eu sempre entra aqui ó aqui não sei errado aí entrou errado cara a ver para mim você tinha errado errado para mim tu tava já em cima aí tá ligado 300 mil tá pega vambora tá roda aí essa liga já fazia trinta e trinta e quatro e cinco é lucra quantos a mano você gasta vamos por se tu gastar trinta mil tu ganha 90 e 60 de luta 60 60 sujo é um 60 mil limpo de luta dá mais de 90 mil demais de 120 e 40 mil é possível porque alguém não vive prata não comprou às vezes entrega de duas vezes entrega de um só que é o seguinte eu compro né eu gosto tem preguiça mas se tu for lá na família fazer tu faz a cada um que você faz tem que pegar três o louco você pode fabricar se gasta se você quiser entendeu eu quiser passar uma hora lá eu faço tipo 50 60 entendeu aí você senta faz três 180 produto tá louco é muito de boa porque eu tô com preguiça de estar farmando eu quero fazer a rota eu compro mesmo eu quero ganhar uma grana aí eu só só isso cara eu quero ganhar uma grande ser feliz se você comprar sendo de sendo que eu sou se você comprar sem tá 70 mil você aí 70 mil você vai virar 600 mil a erra mas tem que ser igual você né não mas se você gasta 70 mil ser igual você você gasta 70 mil se você não quer 300 mil entendeu não tomei perdida em pensa aí cada unidade é 700 né você ganha seis mil seis mil menos 30 por cento é quanto a conta você fala aí você já deve ter feito a conta eu não fiz não sei muito em cima não a cada mil tira 300 623 353 mil e 800 mil e 600 menos 6 mil é quanto 800 menos 6 mil 800 2.500 4200 tu ganha 4200 em cada um então sei 100 vezes 4400 vai tirar uns 300 mil surdo limpo e gastar 70 e vai tirar dos 200 300 mil vai tirar de 70 mil você tira 230 mil limpo de lucro o louco e para você usar um passeio a duas rota mano Eita barbeirão olha molhou bombado eu não queria muito não mas já que você insistiu eu tive que banhar achei que você queria tomar um banho não eu não sei que ele vai se chamar de pedido agora não tá mais pedido não esse dia que eu vim correndo joguei mó dentro d'água tá de sacanagem tinha que correr até ali na garagem para pegar outro aí é osso entendeu mais um mais um ponto da 100 mil para mim a cada a cada a cada sete vão tá 59 mil já então para mim a cada sete pontos da 105 mil você ganha uma uma graninha não dá uma grana aqui para 10 milhões rapidão sim pois eu te falando ó se você não a eu quero estar na parte mas eu não quero me envolver muito e gastar dinheiro se tu comprar 100 200 produtos tu paga a meta diária paga o tempo sujo que é 200 mil por dia suja né então total da na verdade tu tem sete dia fazer eu gosto de fazer em cinco dias aí tu paga 200 mil sujo diário em cinco dias e 300 coisas em duas rodas tu paga tudo o resto é só o lucro teu e no caso agora o que eu tô fazendo já é lucro o que eu terei que pagar já tá pago entendeu entendi bom mano travou agora eu vi para mim você falar para o mato então para mim travou já já o bispo e outro eu passei o bispo entendeu o bispo é um parceiro meu que vai entrar na parte também só que ele tá de blacklist como assim blacklist ele saiu de uma outra facção ah não pode entrar agora não espera sete dias entendi eu tava na outra também mas aí desmaiei e voltei a gente aqui só margem não ganhou os caras tem uma rota de carro tem que ser louco deixa eu tô bugado oi 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 cara tem que ser muito louco fazer rota de carro demora muito ai boa nossa achei que vai vir agora também também depois que passa o horário vou me adianta aqui é eu tô nessa também eu tenho aqui aqui procurar onde vende faca se que era pn pô tá os bandidos tava e cachorro do mato salve salve se eu não fui com a minha cara você fala vai ter que não dá para comprar uma dar minha agora eu tenho dinheiro quem dá de comprar eu vou comprar aí eu quero também cara eu tô juntando para você comprar eu quero fazer um arsenal na minha casa mas eu tenho umas 10 pai mas eu quero eu quero morar com você então eu vou ter umas 10 pai na verdade eu tinha eu venho de tudo eu tinha 25 e e 10 de 3 o ano que eu ajudo todo mundo chega na sítima boa oba o lado e aí lua e cá quando você faz rota vocês pega ferro não eu não sabe não vem vem trem velho mas pega dinheiro sujo não não mas pega grana suja velho né faz de doce é dinheiro tudo entendeu e aí como é que tá as coisas vou tá de boa e 600 mil aqui em uma rotina aí gente boa pra caramba ele é ele também é o próprio a massa que ele é um velhão aí tem 44 45 por aí ele é o lula é gente boa pra caramba é aquele cara que se tu chegar mano ele se enrola legal que vocês ele era o cara tem massa cara aé a hora ordinária e te largava de novo sem vergonha mas sem vergonha velho vai desmanchar viado ah eu tô te falando eu tinha uma compra dele que prendeu o carro do cara falou que deu a pressão não deu bom sem falar vou te dar um chazinho beleza cara sumiu ele para prendo por lá e eu vou colocar o carro que manchou boa tem dinheiro aí fazer o que né ele fez uma bola para outra pensou o cara o cara tomou 30 mil é de prejuízo essa aqui é tempo em cima não para aqui aí para ti não subir e chamando embaixo sobre aqui ó não não ainda não lá em cima bora e lá em cima é aqui ó não dá só oba aqui ó quem nunca vem deve perder um tempo aqui né a primeira vez deixar a moto lá embaixo tem descada mais fácil não a moto tranca não desce moto fica trancado não desce o bom aqui ele tem uma robozona mano pode ter boa de rampa para caramba daqui anda nada né essa daqui não a robozona nada nada lá não é ruim né só que essa aqui mano a p a polícia não pega com nenhum dos carros dele nem vai pedir aqui quanto que é essa moto aqui só vai essa moto que eu não sei que parede eu acho que ele tem 40 mil não real é dinheiro grana é grande achei que era do game mas vai te pegar uma para te pegar uma robozona né tem cinco tô ligado apesar que agora eu vou com 2040 ali tá mais barato viu aqui ó tem essa né agora eu tô aí disponível trabalho eu trabalho eu trabalho o que trabalho com o diretor de arte sério mesmo papo 10 de bola não sei fazer nem edição tudo que eu faço vai do jeito que eu fiz tudo mesmo nem que você fazer é por dito vídeo edito foto eu faço banho eu faço tudo eu já fui conhecido bastante ver mas aí lado para me ensinou pois é do nada né mano que merda hein você acredita que eu encontrei um fã meu de 2019 aqui na cidade como que eu encontrei um fã meu de 2019 aqui na cidade que é legal cara na outra facção que eu tava mano ou eles fizeram sacanagem que você não fizeram a mano explicar a situação e lá tem quem faz produção e quem não faz né aí o que eu fazia que tu fazia encomenda e tal aí depois de fazer encomenda os cara te entregava só que tipo tinha que seguir a ordem da encomenda e tinha gente que produzia que tava pulando as ordens da encomenda e fazendo pra ele vender por fora então tipo você ficava sem vender nada você sei só mesmo um milhão por um milhão por semana e mais nada mano e um pouco calma aí calma aí mora tentado vou lá roubo e aqui tá eu voltei agora sim foi mal foi mal velho perdi muito tempo aqui nunca vim aqui foi arrumar alguém mano foi arrumar Xbox ali na TV da minha mãe para assistir Netflix aí o cara mano eu mandei um oi lá na eu falei no no rádio quando eu falei no rádio o cara falou zangado o Nimo o louco e na minha ele conheceu minha voz mano o que é tu mano eu sou o Lamar que jogava com você quando você usava as crianças na raia o louco eles ficaram que era a questão do de lá da plataforma quando eu ganhava 200 e acho que é 210 dólar aí quando eu bati a meta eu pegava o santo dinheiro fora isso aí você ganhava cuidado acho a polícia aí fora isso você ganha por você ganha por doação né mano ligava bem por doação havia teve um mês que eu tirava dois três mil caraca que massa aí a minha esposa com esse imagem eu ouvi você falar naquele dia mano que da hora minha esposa eu conheci ela sem querer alguém aqui o e-mail dela fez uma conta lá qualquer alguém aqui o e-mail dela fez uma conta lá e mostrou para ela no Google dela que tinha uma conta criada ela foi ver que quer entendeu era você aí era não era o meu canal lá ainda conversou com a minha ajuda pra caramba no começo aí depois vai começar a conversar então até hoje eu até hoje faz três anos casado que lindo cara que lindo quando você está aí 127 mil reais hoje meu Deus você tá com 27 mil ainda tem 32 minutos boa assim ser uma nota assim e quantos produtos você tem ainda eu acho que eu acabou que as produtos aham putz não tinha tá mas tá sem volta agora só tem um só tô sem rota tá então deixa eu ir perguntando que eu tenho rota ainda vai lá você acabou meus produtos cara aí agora você vai ter que limpar o dinheiro e comprar mais lá no morro lá no seu morro não lá no morro é meu não que lá tem que para mudar mas você trabalha não trabalha não trabalho não que você tá pegando a rota não trabalho no outro não eu tenho que comprar na onde eu tô pegando a rota é isso porque porque lá tá dando mais mano entendeu aham não adianta você pegar no morro que eu tô se você vai ganhar bem menos eu vou descobrir por que que tá ganhando menos é porque não compraram boa que pô comprar o que o poste de rota devemos em tomar uma água aqui ó né acabou meus produtos gente se eu te falar quanto eu tenho aqui se você vai chegar zoeira é até uns 700 mil não não 380 só cara quer dar 80 não você é louco dinheiro demais tá muito pouco eu vou gastar esse dinheiro tudinho aqui uma no meu carrinho velho você só tem que deixar tipo mano uns 40 mil guardado entendeu é né para comprar mais e isso para comprar mais eu tenho que fazer uma meta de fazer assim ó 62 vezes 700 só isso que 62 é o tanto 62 é uma uma rota e meia entendeu é eu tenho que comprar uma boa tia boa também pois é mas é complicado bota ajuda por causa do tempo como é com 40 por cento ali mano você vai pagar o que na matinho então deve ser isso aí opa volta dois para a gente ganhar um cois vou abrir uma coisa aqui como assim estão dando agora a uma hora com isso não é quantidade de pessoas sério uma água fia na bunda essa água não sei quantas pessoas tem que ter que falar a cada 100 pessoa um cois é o não acho que é sem para entregar mais um ponto ainda que merda velho em água é que mas é bombado né e eu pudei nessa rampa aqui cai dentro d'água ah tá de sacanagem sério só acho que a água dali a moto passou reto e eu tava com a outra tava com a do cátio né não sei não será que vai dar tempo eu tenho que ver que eu vou ver e mando para lá no e aí gente fazendo uma grana aí eu tava com 80 e poucos eu vi aqui tava com 80 e pouco só com 53 ainda a sei quase fez a rota inteira com 32 é quase ó pega o que tem aqui não na moto também abriu a moto tem um pedido pode ir agora eu pego consegue pegar um dano sair não para que ela não marca lá no vai passar no morro você já pega a ropa o que que foi esse cara louco aí ele lá tá bebo vou entrar no torque e ver se não eu compro uma faca pois pé de cabra também é bom né arrumar a casa é arrumar a casa se eu não me engano ele rouba a casa de casa casa é o seguinte eu vou passar primeiro na apesar é passar bem na favela ali onde eu onde eu pego vou pegar a rota depois vai passar lá na outra pega a rota perguntei lá no tor se alguém tá vendendo faca de carro ali uai ele faleceu aqui para trás agora agora a gente morre deixe pior que aquele eu nem vi pode o lx que entende o cara vendo uma casa por três e 350 mil para tá com quem vê contém de baú na noite também não com 30 de baú só aí depois tem gasta assim chegando p1 é se eu pegar ai preto ai por eu sabe esse tem uma faca para vender rapaz não tem viado só quem tem uns portes tem esse bagulho como que é só quem tem um porte arruma esses bagulho hoje em dia serão não tem canivetes tem para arrumar e tem mantendo a família que tá produzindo a é porque boa pergunta a beleza deixa eu arrumar meu nome me abrindo tudo vai lá na favela rodei aqui tudinho como a água né minha bota aqui e botinha aqui rapaz minha moto aqui tem que guarde ela guarda lá não deixa aí mesmo dessa bosta ele sabe que posso guardar ele vai demorar não então vai lá oi parada aqui com um baguncinha bora mete marcha vamos lá pegar a rota que tem que passar na minha casa bora vai dar tempo mano nada depois passar no hp que eu tô com amor e eu tô sem tem que comprar os trem lá aí você tem que comprar lá com 40 tem 40 mil no banco dá de comprar quantos ui faz aí 40 vezes 7 7 com 7 é 14 28 1 28 mil é o zangado pertence que tem achei que era a polícia ele pega os aralhos ali eu tô pelo nóis os cara entra na viagem como vai entender cada agora eu achei que ia dar ruim o que compra né isso você compra com cara lá eu não quero nem abrir né falei mano me dá 40 eu sou magrinho eu tenho mais aula para ti ó é qualquer chave fixe para fazer prazer e fui contratado viu rapaziada letra H olha os tronda aí ó é vapo como é que funciona aqui irmão é só puxar pra carma na mão aqui como é que é o que é o que meu parceiro tá louco maluco olhando eu acho que ele ia falar bem de mim que eu tô vendendo bastante é uma dois maromba eu faço eu faço valendo 100k aí ó no soco tem dois após tem que ir em cá no soco que não tem direito a médica em velho eu tô não beiro ah eu tô com pouca vida velho não tem direito a médica se eu pegar o tratamento eu mato os dois se eu pegar o tratamento eu mato os dois não 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 esse bagulho de ir lá e voltar então vamos agora eu vou com metade da vida contra ele que você quer caramba Bora é não não para 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 cá Tá bom eu procuro para para calma 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 eu sei loucura ó o ou mamada não tá aora não tomou pré-treino hoje combada um quero que a china criatina que dá futuro criatina, bomba que dá futuro para o ser humano você é pra ti, miado tá chamando muita criatina, você é até que a cara torta, miado tu ouviu? olha o outro chegando tô mexendo comigo aí, mano se você quiser fazer a mão comigo, eu tô aí esse aí tomou GH, esse aí tomou GH aí, esse aí tomou porque eu da F40? é, eu mesmo aqui, ó, vocês é da São Beto valeu aqui, ó, tá vendo? Nota o tamanho do meu braço e olha que eu não tomo nem 10 litros de carajás catei, rapaziada, caiu o servidor aí criolina também não, também ajuda aqui, ó respeita MT, rapá olha esses caras, velho fala aí, fala aí ó, tira esse veículo aí, pra gente ir pra apanhar na passagem aí, ó, do Brasil demorou, mano, eu tinha caído o servidor aqui valeu, valeu só estacionar ali, irmão até dá uma ali pro gentileza pra gente ali, pro gentileza demorou, demorou valeu, obrigado dois maromba aberta bota odd, Lelo, nessa porra aí, o Lelo aposta um milhão, hein, mim? valeu, irmão, obrigado, viu? é nóis, é nóis não é queira não ser chato não, mas eu pago pra olhar os carros aí, valeu? demorou esses caras aí, bora nessa aí esse cara apareceu num frango aqui calfita que isso, todo estufadinho quem está chamando de frango aí todo estufadinho, olha lá olha aqui, ó, ó, ó ó, cê andou lá aqui na frente do morro aqui o cara tá me chamando de frango aí, irmão fica ali malhando pro cara chamar de frango tá maluco tá bom, parecendo um pombo com esse peito estufado seu aí ó, 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 cê andou lá aqui na frente do morro vai, 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 bate nesse cara aí agora vai, vai na mão, quem ganhou do 20 mil quem ganhou do 20 mil 20 mil pra quem ganhar ó, ó, ó visão, ó, ó não tô te escutando, peraí ó, dá um, dá um bora aí, deixa eu ver o teu bora aí dá um bora aí vou puxar, vou puxar o oitão, vou puxar o oitão ó, Lelo, cheguei rapidinho, cheguei vamos embora, esse cara está tirando a minha paciência ó, Lelo ó, Lelo vamos embora, ele está tirando a minha paciência o que é isso, mano? o cara está todo assanhado hoje, mano peguei mesmo, peguei mesmo peguei os dois, tem peguei ó, MT como é que eu faço pra descolar uma grana aqui, mano? vai vender piruleto, safado o cara está me mexendo ali, cara rapaziada, eu vou parar esse vídeo por aqui pra não ficar muito grande já acompanha o próximo vídeo para ver o que que vai dar fechou, rapaziada tamo junto valeu falou fui eu vou parar pra ver o que vai dar eu vou parar o que vai dar